Então é isso, começamos mais uma live de The Last of Us, The Last of Us, isso, nessa live a gente vai jogar a DLC Left Behind, acho que é isso, que eu nunca joguei, vamos que vamos, vambora, essa live está sendo transmitida através de uma escala na Twitch que é 999, gostaria de visualizar as janelas de tutorial durante o jogo? Tá, e vamos jogar na onde? Vamos jogar no difícil que a gente estava jogando no jogo, eu vou postar isso aqui acho que no canal também, ah não mano, tirou aqui a imagem, foi mal pessoal, voltamos, boa noite, boa noite para quem já está indo, o Zibano chegou aí, seja bem vindo, chegou para ver a DLC, o que é DLC? É a sigla para Delícia, não, é o, como que é download? Eu esqueci o nome, como é que é, eu esqueci o que quer dizer, é tipo, baixar um conteúdo adicional, é que eu esqueci o que quer dizer as siglas, Sony Computer Entertainment America, presents Eita Isso aí Meu Deus, o que está acontecendo? Ah Joel, você está bem O que é isso? Não é antes da existência? Eu não conheço a DLC, gente. Ele tá resumindo o que aconteceu? Fala aí. Estão seguros. Que delícia. Salve a minha vida. Joel! Leve essa mensagem. Naughty Dog Creations. Olha, tem um... Um maguinho ali no pôster. É um bode de escova arrancando. Eita, vampiro! Eu pensei que ela tava falando em inglês, mano. Eu sei. E foi muito massa. Você não vai me matar, né? Vou sim. Eu não te via há nem sei quanto tempo. Quarenta e cinco dias. Bom, quarenta e seis, na real. Quer saber o que andei fazendo? O que você andou fazendo? Achei que você já era. Aqui. Olha. Você ia rir muito? Olha que absurdo. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Você é um vagalume. Por que não tá brilhando? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Tamos de boa? Tamos de boa. Tamos de boa? Tamos de boa? Como assim você sai e me deixa aqui? Quarenta e seis dias. E eu te devo uma explicação. Claro que sim. Vamos sair daqui? Eu te conto tudo. Quarenta e seis dias. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Caramba. Qual é? Alguma vez a gente se deu mal? É da hora mesmo a dublagem. Merda. Vamos lá. Qualquer coisa. Porra! Agora sim. Ok. Vou te deitar de lado. Caramba. Mas... Caramba. Meu Deus. É meio que o meio da história. Nossa, mano. Epa, mano. Meu Deus. Nossa. Qualidade esse... Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo pra dar pontos. Ok? Calus? Fica de olho nele. Vamos ver Calus. Iogurte. Eu volto no segundo. Prometo. Ela salvou as... Left behind. Peguei referência no título. Ha ha ha. Boa, Anderson. Caramba, a gente vai jogar do meio. E agora? Pra onde é que eu vou? Ok. Que loucura. Vamos jogar do meio do jogo. Caramba. Nossa, eu ativei os tutoriais, né? Eu sou burro. Agora eu perdi. Nossa, eu não levou uma... Nossa, peguei essas coisas do maluco. Um grande cenário vazio. Colorado monta em plaza. Ah, merda. O quê? Tem uns patos aqui. Olha que legal. Então, mano. Vamos... Vamos... É, então. Mas ao meio... Pelo menos esse trecho aqui é... É... É quando a gente já conhece, né? Sei lá. Vamos lá. Tem mais uma DLC. Até onde eu sei, não. Combinação necessária. Vamos lá. Opa. Farmácia Weston's. Que animador. Que animador, Weston's. Nossa, é sério que eu coloquei o tutorial. Por que que eu fiz isso? Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Ah, nossa. Espero que o 3 não seja adiado. O que 3? O 2, ah, tá. Não, não vai ser adiado não, cara. Agora é certeza que lance essa bagaça. Alguma coisa? Alguma coisa? Pega a revistinha, mano. Nada. 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 Caramba, que assustador. Olha o soco na cara dessa mulher. All clear. Ah, ali. Quem tá certo? Ó, joga até o meio, joga a DLC e depois voltar a zerar. Tá, precisamos de várias coisas já. Ok. 35, 30, 13. Não, 31, sei lá. Será que é pra aquele outro? Deve ser, né? 35 pra direita, 30 pra esquerda, 31 pra direita. Funcionou. Aham. É difícil, mano. Eu já tô, tá tenso porque, tipo, vai ter o Last of Us e também já tá, já entrou em pré-venda, já entrou em pré-venda também o Nioh. Ah, se vai atacar, vai em frente e faz logo. Ah, o que que é isso aqui? Vai ter boneca aqui? Vamos parar de jogar esse jogo, porcaria. Ninguém quer jogo de terror nessa altura do campeonato. O que que eu ia falar mesmo? Então, tem o Mega Man, lá com o letrano do Mega Man, tem a... Tem um monte de jogo, mano. Tá difícil. Vai ser difícil administrar esses meses aí. Não, não. Saber Prank vai ter pra tudo, mano. Mega Man vai lançar semana que vem, mano. A coletânea. Tem uma chave. Oh, meu Deus. Caramba. Que legal. O que é isso aqui? Caramba, o que que é isso? Cadeira pra colocar boneca pra pentear o cabelo? Tipo isso? Caramba, que negócio estranho. Tô ouvindo. Inimigo. Às 12 horas. Nós não podemos... Contar com essa... Quero ver se eu abaixar. Abaixa aí, quero ver. Ahá. Eu prefiro esperar pra comprar... Comprar em pré-venda às vezes não é bom. É verdade, Anderson. É verdade, cara. Concordo. Concordo com você. Principalmente jogos exclusivos que o preço abaixa bem mais. Mas é que... Mas é que... Sei lá. Às vezes não dá pra... Segurar a ansiedade. Mas... Sempre é bom... Não comprar em pré-venda e esperar depois. Você tem que trazer Mega Man Zero? Sim, sim. Eu vou trazer. Alguma série de Mega Man eu vou levar lá pro canal. Você tem que ver qual. Não adiantou nada a gente fazer isso. A gente só passou por aqui. Vamos abrir o caminho. Aqui dá pra passar. Minha doze demais... Vamos lá. Eu tenho muita coragem. Não mata, mano. Não aparece o botão de finalização. Estranho, né? O que seria isso? Ah... Credo. Credo. Ah, sem suturas. Vem. E aí, Zeco. Uhum. Ah, não. Blá, 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 blá. Aí. Esse é o meu jogo de dois dias. Na quarta-feira. Eu acredito em você, Zeco. Acredito, mano. Vai sim, tem muito jogo Pra esse ano tem muito jogo, mano Epa, já mudou o esquema aí Tem que responder em inglês Ih, aí é difícil Eu já era até um jeito de matar os bichos Imaginar ele com seus 12 anos Pois é Hum-hum, hero Falando no diabo Falando no diabo Concordo, Nico Quando tem algumas coisinhas a mais É da lá Tipo as meias lá do Crasting Racing Tá certo que eu guardei, né Não uso, mas É um agrado Estamos bem ritmados Dozenos de pura sagacidade O Tino? Eu vou dormir A pessoa bem na live do YouTube Valeu, Cícero Obrigadão, cara Uma boa noite E até amanhã Pois é Mas esse maluco aqui É, sei lá, mano Vai ver que a faca que o Joel usa Pra matar os caras Na campanha Era maior E a parada era mais letal Sei lá Você já achou a luz? Ha, ha, ha Ai, desculpa Eu não queria ofender seu povo Então Acredita nessa besteira agora? Tudo que eu sei é que eu não sou saudável Tudo bem Não, 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 não Só que tem o combate semelhante Golpes exclusivos? Pesado É, no jogo do Do Ratchet & Clank Teve também uma arma Em pré-venda do jogo de Play 4 Que era exclusiva Da pré-venda Inclusive os caras que fazem speedrun Usam essa arma Cara Desculpa Não ando meio tenso Cuidado, tá molhado Mas sei lá Tipo Então Quem sabe eu devesse entrar Para os vagalumes Ellie Foi a primeira coisa que eu perguntei Para a Marlene Ela quer você Protegida naquela escola idiota Eu não deveria vir aqui Ver você E ela com isso Ela não quer que eu coloque você Em confusão Até parece Eu arranjo confusão Muito bem sozinha Eu sei No 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 Parte 2 Ela só falou Parte 2 Tem também um Um bônus de pré-venda Para desbloquear Tipo Não sei o que Da arma E outra coisa também Mas daí Vem o código Você escolhe Se você quer fazer ou não Se quer usar ou não Eu geralmente Não curto não Dinossauro De novo Se for Você vai ter que esperar Para ver Caramba Eu quero explodir o arras Ainda está economizando Para aquelas férias Cada centavo E você Cada centavo E o que a gente acabou escolhendo Centavos É mesmo Surfar em Los Angeles Vamos Vamos continuar Opa Trilha do panda Ah sim Daí é vacilo Personagem exclusivo De pré-venda Daí eu já não curto Eu acho que tem que ser No mesmo esquema Tipo Nossas arminhas d'água Mentira Tá me dizendo Que o cabo Babaca Devolveu Claro que não Peguei no escritório dele Really Eu tava com elas Nas mãos Mas te pegaram Mas me pegaram Que ele fez pra você Duas semanas Espregando o chão Banheiros Ah E ali Eu tô sempre te falando Pra desistir delas Elas nunca vão voltar Vou pegar de volta Bastante diálogo Eu gosto quando dá pra desbloquear Com grana do jogo Tipo Street Fighter V Apesar de hoje em dia Ser mais difícil de desbloquear Durante toda a vida do Do jogo Pelo menos nos primeiros Dois anos Até que não era tão difícil De você ganhar grana do jogo Pra desbloquear as coisas Então eu desbloqueava tudo Com a grana do jogo E um outro exemplo Que tem aí É o Cresting Racing também Que dá pra você Comprar tudo que tem no jogo Com a parada que você ganha Jogando Então eu gosto De quando é assim Ou se não Faz uma parada só Com uma Uma versão Com todo o conteúdo Desafios adicionais Desafios adicionais Eu só tenho pena De quem comprou Falou de pré-venda Ah o outro Ah então Ah sei lá Esse é o problema Na pré-venda né Você tem que ter a certeza Do que você vai fazer E mesmo assim Existe aquela margem Que é completamente A cegas O negócio É assim mesmo Vou dar uma pensada Anderson Tem um jogo de Playstation Que eu quero trazer aqui Pra Twitch Pode ser que eu faça Que eu traga Esse é o Winston Vamos ver Cara Ele era bonitinho Bingo Quer um pouco? O que é isso menina? Bora Bora Cuidado Isso não é cerveja Por favor O que que é? Meu Deus Pem Aqui Que nojento Eu falei Saúde Winston É ruim mesmo Você é forte Vamos Caramba E ela guardou aberta Estragou tudo mano Caramba Leva Dá pra usar Nas feridas Qual é o porcentagem De álcool nisso? O que houve com a princesa? Eu achei que depois Que o Winston morreu Levaram ela Pobre animal Ela deve estar apavorada Cara É, então é tenso Quando é grana por fora Eu não curto não É muito raro Acho que ganhar dinheiro Com um jogo Eu gastei muito pouco Cara Com um LOL Quando eu jogava LOL Eu gastava Principalmente quando tinha Esse câmbio de crédito No celular Eu gastava Que eu me lembro Ah não Eu gastei com o Christopher E o Justice Fighter também Com uma skin da Chun-Li Eu acho que foi O único Coisa de DLC Assim que eu gastei grana Não tô lembrado De outro não Porque daí Vai naquela Que eu falei Eu compro aquelas Aquelas edições Que vem Que vem bastante coisa Eu prefiro Tipo O Rise of the Tomb Raider Que na versão de Playstation 4 Veio com todas as DLC E daí sim Caramba Sabe o que? Que tal procurarmos outro caminho? Parece bom Ali ó Ei, really? Sabe o que? Ei, really? Vou ajudar você a atravessar Vê se consegue se trancar pelo outro lado Dá a impressão que ela não tá falando em inglês Porque ela vira Tipo Ela fala Really? Parece que ela tá falando Tipo Engraçado E aí Me dei a mão Ah, abre a porta Você vê alguma coisa? O primeiro pagamento que eu fiz É a versão completa Really? Você tá aí? Tá aí ou não tá? Really? Aê Chegamos Uou Golpe baixo Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos Achei a máscara perfeita pra você Really? Perfeito Perfeito O que que é aquilo ali? A máscara de lobisomem? Eu quero ser uma mãe da hora Que droga Algo assim Aí Maneiro Agora rugi Eu posso ter a escolha de rugir ou não? Ah, tem que ficar apertando? Maior rugido Caramba Agora sim Vamos ver o que tem mais nesse lugar Se a cara vai puxar o celular e filmar Tipo Ah, que trouxa O bicho vai pegar Valeu Anderson Até a próxima, cara Se tiver coragem Boa noite Você tem coragem Sim Nada Que roubo Tem que virar a esperta Parece que eu não sei ler Ah, ufa Que alívio Tá saindo da gel O monstro Ué Eu vou dirigir de novo Ah, isso vai Aposto o moço que sim Ai, acertou De novo Um dia a gente sai dessa zona de quarentena Ih, olha aí Spoiler Resposta está no limbo Então Tem uma chance Ah, tem uma chance? Vamos mais uma Nós vamos recuperar as armas de água? Ah, essa aí tanto faz Os espíritos dizem sim Ah, ouviu isso? Olha aí Agora a gente sabe uma das armas que vai usar no segundo jogo Deixa eles Deixa eles Deixa eles Deixa eles Deixa eles são bobos Que estranho Essa DLC, mano Esse cara é do mal Vamos mudar Isso aqui está me lembrando o O começo Caramba, o que aconteceu com a câmera? O começo do Uncharted Quatro Que tem um esquema de você Andar na Na mansão lá No No início lá Você anda na mansão Quando o O Drake é Pequeno E daí você vai Equipando Tem um chapéu Meio estranho De Explorador De Sei lá E daí tem a foto Que você tira lá E você pode Usar vários chapéus diferentes Sei lá Isso aqui Lembra um pouco Olha Isso aí Vinha no Cheetos Mano Numa promoção Epa Avali um Socar no estômago Capacete Viking Isso mesmo Você pode ir Alternando Eu acho que até deve ter uma conquista Para você vestir todo Sei lá Algo do tipo Eu peguei o mais legal Vamos Vandalizar Isso Até vem alguém aqui Que ideia genial É uma criança Tá Perdi Vou jogar na sua cara Que isso Minha vez Tá aqui ó Pera 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 Qual que é o meu carro Eu esqueci Aí Vem aí Ganhei 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 O vermelho não é meu Eu errei Você pegou muito tijolo Pera Pera Minha vez Qual que era o meu carro Minha mãe Isso aqui Boa E é assim que se faz E é assim que se faz Calma que eu tenho que ganhar essa Toma É isso aí Toma Na sua cara Pô tem muito vidro Mano Pô já ganhei Já Pronto Acabou Acabou o tijolo Última Não Não tem última não Ah não Aí Eu ganhei Ganhei Mestra dos tijolos Geralmente chama Chapéu de Olha só Temos pergunta E aí Qual que vocês querem Que pergunta vocês querem Que você foi embora Porque você foi rude comigo Marlene falando da minha mãe Ih Que a sua mãe Então O que a Marlene Conta da minha mãe Não muito Eu entendi que elas eram Amigas antes mesmo Do surto E aí do Ad Ah E diz que sua mãe Era enfermeira Enfermeira? Parece que discutiam E brigavam muito Mas eram bem amigas Lembra alguém? Certo Vamos Deixa eu te mostrar A gente tá quase lá Jogou a máscara no chão O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta Então Lembra que a gente achava Que energizavam Só áreas da cidade? Sim Me segue Tô seguindo Pois é Pois é Lívia Também tô Não tô entendendo Onde é que essa mina Tá levando nós Ah E agora que eu quero interagir Com esse negócio Nossa Não deixa eu ir pra cá? Ok Você acordou agora, cara? Deixa comigo Caramba Foi o cabelo dela Que bugou ali Bora fazer um barulhão Pra atrair bastante Inimigo Já terminei, Dodge Tô jogando na DLC Eu tô feliz Que estamos juntas de novo E não era verdade Tudo que eu disse Antes de ir embora O que você disse? Não era verdade Vem aí Como você é dramática Trouxa você que começou Tá pronta? Pode Tá morto ainda Ah, vai cortar pro outro momento Ah, eu queria ver O que que é, mano Droga Olha, um avião Da Segunda Guerra Voltamos para o outro momento Usa sua teia A teia do Homem-Aranha Aqui tem inimigos E coisas malucas Tem que acessar esse trecho Alcool Que não dá pra ir Ah, eu tenho um tijolinho Açúcar Nossa Muito estranho Muito estranho Será que a gente Não usa armas Nessa DLC? Será que o foco Realmente Ih, agora eu vou pra cá É a história Não é a armas Sei lá Mas tem um urso aqui Ou algo que era pra ser Quase isso Oh Oh No Sacanagem Vai começar uns tiros Primeiro já vai Gatinho do mal Nossa Sacanagem Pera, tem um gato no No apocalipse? Tá certo isso? Eles sobreviveram Não foram eles que causaram Tudo bem Não é apocalipse É uma... Como é que fala? Ah, meu Deus Tá congelando É uma... É... É... Pós-pandemia Gatos são ninjas É o primeiro que a gente Encontra no jogo, hein Isso que cachorro A gente já tinha visto Ah, que merda Ah, cara Coca-Cola Não sobreviver Vem a muita coisa Ah, vamos lá Fim da linha Tem um negocinho pra coletar Ali no canto Ué? Nada Ah, tem que ligar a cordinha Precisa de combustível Sem combustível Droga Milete do gerador É sério? O que que tinha ali? Pera aqui Tem uma coisa aqui Ah, eu enchei Onde é que tinha um galão? Ah, que legal Dá pra mim Eu não sei Usar esse negócio Bem, aqui eu não posso pular, né? Ah, não Talvez eu possa Ó, uma Para aqui Deve ser a outra Que tem naquele galão Da frente Peraí Mas por que que eu não Tentei interagir? Ah, não dá Ah, tem essa Caramba Ficou meio estranho ali Aê Aprendi uma coisa Bora pegar mais um tijolo Eita Mas apareceu aqui na frente Ô gente Mas não é pra correr assim não Nossa Fechindo o caminho Tem muito Tem muito Tem muito Bagunça Virou bagunça Não vai dar mais Essas que elas são corredores Eles precisam de um tiro na cabeça Olha, são os Escondedores também Tem um vindo Eu não vou precisar matar todos Boa Foi três Tem mais um chegando Isso Boa É um zumbi tomou cover Não é verdade Opa Curioso, né Zumbi preparado Bolando várias estratégias Opa Caramba Caramba Como que eu não pensei nisso antes Shime O que que é isso aqui É assim que eu estou usando barulho Acho que no caminhãozão, né Deve ter Ué Pega aquele outro esquema Isso Puxa Joga Nossa, mano Isso é horrível Vamos lá Eu adoro O cheiro de gasolina Mas o gosto Deve ser horrível Deve queimar a alma Beleza Beleza Beleza, já tá bom Isso deve servir Yeah Nossa, que isso Depois do outro tem Outro estágio Além daquele outro maluco mais forte Deve ter uns caras que voam Sei lá Beleza Caramba Taca mesmo no chão Pode que eu já deixe as intenções É, então Imagina Eita Nota mental Não tocar em água eletrificada Entendi Agora zoa a nossa passagem aqui, né Se bem que É, não sei Tem tanta coisa diferente lá Ah, aqui, mano Será que os inimigos vão ser realmente esses? Ou não? Ou o foco vai ser nos humanos Bem, eu espero que tenha Variedade Calma Calma Tô, calma Vai sim E fritar que nem batatinha Bora fritar que nem batatinha Nossa, câmera maluca Ah lá Ah, teleporte E fritar que nem batatinha Ah tá, agora eu vou ali Já passaram alguns anos Então Certeza que vai ter novos uns infectados É, eu não sei Eu não sei porque É, dos trailers Eu não vi todos os trailers E eu não vi Quase nada Eu vi um ou outro E dos que eu vi não apareceu Então Não sei Por que eu tô furtivo, né? Tem gamers aqui Subir no caminhãozão Então Não dá pra fazer pezinho pra lá, hein Será que eu vou ter que pendurar ali? Opa Acho que tá no fogo infectado E Goberando fogo gigante Vamos ver a outra Não tem mais nada Ah, boa Fez uma ponte aqui Ah, faz sentido Mas foi sua É, era só pensar Segura Eu devia ter colocado mais na ponta Ai Finalmente Olha aí É que eu não vi, mano Eu não vi quase nada Eu não curto ver Trailer e coisa E gameplay Do negócio que eu quero jogar Pra não ter Pra não ter spoiler Não ter nada Sabe? Tô lá no caminhãozinho Uhul Ah, botão abriu a porta Aí depois Não é que estranho É Eu te escuto É agoniante Só de imaginar Caramba Eles não tem rosto Ah, sim Ah, que droga O meu é um outro Que tá chegando E agora Que esse cara Precisa de dois tiros Não, Ellie O que você vai carregar? Tá maluca? Ninguém dropou bala? Ninguém Vida Tá, peraí Que aqui é a saída Vamos só ver o que tem ali Tesouras Eu não tô criando as coisas Olha aí Dá pra fazer molotov, mano Só Eu prefiro um tijolo Do que esse Esse negócio Fazer uma bomba É, mas eu pensei que atordoava Ali não funcionou O atordoamento Naquela jogada Não dá pra dar Que já detectou Olha aí Uma faca bolada Que nem quebra Mas que Ilimitada Voltamos para o mesmo local Do infarto E aí Tijolo. Ih, tá. Detectou? Eu não sei. Não detectou. Olha o clicker do mal. Eu já vou clicar nesse botão. Só preciso do outro tijolo. Que droga, ele fica virando exatamente pra onde eu tô. Aí. Ok. Que bom essa merda de porta. Ah, é isso aí. Vai, agora abre. Beleza, helicóptero. Minha cabeça tijolo causa mais um do que rápido chamando a atenção. Ah, sim. Também o barulho que faz. Opa, uma cabaninha. Ué? Que estranho. Nada pra fazer... Ah, aqui. Dá pra fazer uma bomba de fumaça. Bem, Alice. Encontrei os gravadores. Sabe, talvez a gente possa documentar tudo isso. Elis. Tenho uma desculpa pra conversar. Mesmo que seja comigo mesmo. Você me acertou bem forte naquela noite. Não vou mentir, ainda tá doendo. Foi bem no cocoro. Eu tentava alimentar você. Epa. Você me acusou de roubar a sua comida. Você sabe quanto eu tô com fome? Quero dizer, sei que é por causa da febre, mas... Eu deixei você, sabia? Merda, eu consegui andar por umas boas dez milhas antes de voltar. É, desabafo. É, desabafo. É como você diz. Dormimos juntos, comemos juntos, cagamos juntos. A unidade é uma família. Caramba. Então, não. Não vou rogar nenhum. Fala que eu te escuto. Meu Deus. Deixa ele sobreviver. Não. Você é idiota. Pois é, Leo. Bem estranho. Mas faz parte, né? Droga. Ok, fica fria. Só fica fria. Vamos lá. Parkour. E cortei a fala dela. Nossa, mas vai lá tudo errado. Que frase linda. É o nível de intimidade. Aê, tem tudo aí. Leva tudo. Põe na mochila. Não solta o seu por nada. Não solta o seu por nada. Mochila. Deixa eu coso lá. Eu tô g선. Figue. Etapa. Amém.